Olá a todos, eu sou o professor José Mar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e nesse vídeo eu vou comentar o item 74. O que é que afirma esse item? Diz o seguinte, considere que um avião após a decolagem suba em linha reta a uma velocidade de 4 km por minuto. De modo que o ângulo da subida com o solo seja igual a 15 graus. Sabendo-se que o seno de 15 é 0,13, é correto concluir dessa situação hipotética que, permanecendo o avião nessa trajetória, a altura em relação ao solo que ele atingirá 10 minutos após a decolagem será inferior a 6 km. Vejamos se essa afirmação é correta ou não. Vejam só, segundo a questão, o avião está decolando e sempre formando com relação ao solo um ângulo de 15 graus. Após 10 minutos, esse avião, deixa eu desenhar aqui, não sou muito bom de desenho, mas esse avião vai atingir uma determinada altura que eu vou chamar aqui de H. Olha só, essa situação aí, dessa altura que eu estou chamando de H, ela é fruto de 10 minutos após a decolagem. Só que a questão afirma que esse avião tem uma velocidade de 4 km por minuto, ou seja, a cada minuto ele percorre 4 km. Se já se passaram 10 minutos, 10 vezes 4, 40. Ou seja, ele vai ter percorrido, após 10 minutos, 40 km. Ok? Vejam só, nessa situação hipotética, o modelo matemático que facilmente a gente consegue visualizar é o quê? Trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos aí um triângulo retângulo possível de se visualizar, isso considerando a trajetória, a altura e o solo. Então, eu vou utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui envolve, veja, eu tenho aqui o ângulo de 15 graus. Quero descobrir, nessa situação do triângulo retângulo, a altura H, que é o cateto oposto a esse ângulo. E tenho a informação, o quê? Da hipotenusa, que é quanto? 40 km, médio 40 km. A razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Ok? Claro que eu falei aqui de triângulo retângulo, porque se é a altura, tem que estar formando o ângulo reto, certo? Com o solo, está aqui o ângulo reto, então, triângulo retângulo, está bom? Então, seno de 15 graus, que segundo a informação da questão é igual a 0,13, é expresso nessa situação pelo cateto oposto ao ângulo, que é a medida H sobre a hipotenusa, que eu vou colocar apenas aqui 40, sem a unidade. Bem, fazendo aqui o produto meio pelos extremos, H vezes 1H, 40 vezes 0,13, quanto é que dá? Dá exatamente 5,2. Ok? Ou seja, 5,2 km, na verdade. Então, essa afirmação está perfeitamente correta. Ou seja, a altura vai ser inferior a 6 km. 5,2 km é menor do que 6 km. Tá bom, gente? Espero que tenham compreendido. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.